9 horas e 10 minutos. Olá, você é internauta, você é telenauta, muito bom dia. Está começando mais um programa Gil Costa em Ação aqui pela TV Agora Paraíba. Estamos ao vivo. Você é o nosso convidado especial para estar conosco no programa de hoje, ajudando aqui a debater os assuntos, hoje com assuntos políticos e educacionais. E hoje é sábado, dia 4 de junho de 2016, o mês que está começando. Este é o nosso primeiro encontro do mês. Todos os sábados você está conosco aqui no programa Gil Costa em Ação através da TV Agora Paraíba. Você pode acessar www.agoraparaiba.com.br ou ainda acessar através do nosso site www.gilcostaemação.com.br. E no programa você pode interagir mandando sua pergunta pelo WhatsApp para os números 999787860 ou 999380149. Também através da nossa fanpage, vai lá no Facebook, acessa a nossa fanpage, a TV Agora Paraíba. Deixe também o seu recado, a sua mensagem, onde quer que você esteja, no Brasil ou no mundo, pela Rede Mundial de Computadores. Obrigada por sua audiência e por sua companhia. A nossa convidada do programa de hoje, ela vem lá da cidade de Itabaiana. Ela é vereadora pelo PSB. Ela também é professora, é educadora. Rosane Almeida é a nossa convidada de hoje. Nós vamos debater assuntos políticos, vamos debater assuntos da atualidade junto à nossa convidada. Bom dia, Rosane. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom dia, Gil. É sempre um prazer estar ao seu lado e principalmente se entrevistada por você. Bom dia aos telenautas, bom dia aos internautas, bom dia a todos. Bem, a gente começa, Rosane, falando sobre política, né? A senhora, como uma vereadora atuante, está no primeiro mandato? No primeiro mandato. No primeiro mandato e é oposição ao atual gestor de Itabaiana, prefeito Antônio Carlos. Então, eu gostaria que a senhora começasse essa entrevista fazendo uma análise da atual administração que nós estamos vivendo hoje em Itabaiana. Gil, eu sou oposição, mas uma oposição de responsabilidade. Uma oposição em que, na Câmara, quando eu estou mandando esse projeto que venha beneficiar a população, eu estou para aprovar. É o meu primeiro mandato. A maior dificuldade que eu encontrei como vereadora foi a questão que eu pensava até, que como vereadora é um pedido a gente seria atendido. E como você bem sabe e participa das sessões, você vê que não é bem assim. A população clama por calçamento, por melhoramento da cidade. Não que os vereadores não peçam, eles pedem. Mas até o momento, nenhum requerimento foi atendido. E isso foi o que me deixou mais triste. Itabaiana, se você lembra, ela teve uma visita de uma jornalista, de uma TV. E o que é que acontece? Visitou Itabaiana, visitou as escolas, visitou os PSFs. E o que ela chegou à conclusão? Qual foi a conclusão que a jornalista chegou? Que Itabaiana hoje vive um cenário de guerra. Isso é muito triste. Então, precisa mudar. A senhora disse que até agora nenhum requerimento foi atendido pelo senhor prefeito. Ao longo desses três anos e meio, como vereadora, cerca de quantos requerimentos a senhora colocou na Câmara e destes nenhum foi aprovado. Aliás, nenhum foi atendido. Coloquei vários requerimentos, projetos, inclusive o projeto dos garis, que é de insalubridade. É um direito dos garis. Já existe a lei federal, mas Itabaiana coloquei esse projeto, mas nem discutido foi. A lei federal ainda está em tramitação. Eu coloquei em 2013. Outros projetos, não sou eu, como também os vereadores da bancada do prefeito. Não fui atendido. É lamentável. Além da senhora, nós temos apenas mais um vereador que faz a oposição? Não, temos o Biratã, vereador Biratã, muito atuante. O vereador Júnior Pacheco, também. Eu não sei se o vereador Simeão, o restante é da bancada do prefeito, que você conhece, você participa, você hoje somos irmãs de coração, porque você é itabaianense e sabe da realidade de Itabaiana. Estar lá, ser presente e ver como é que se encontra hoje a nossa querida Itabaiana. Na sua opinião, os seus colegas vereadores poderiam ser mais atuantes junto à Câmara e junto à população? Poderia ter mais firmeza, ser do lado, ficar do lado do povo. Quando o gestor mandasse um projeto que não viesse beneficiar a população, que eles fossem contra, tipo a manutenção da casa do prefeito, eu acho que isso não existe. Você tem que manter a casa do gestor. Foi aprovado. Quando se diz manter, se diz pagar o aluguel e todos os custeios? É, chegando um deputado, ele vai ter que... é com o nosso dinheiro. Eu acho que isso não existe. Eu acho que em município nenhum, só itabaiana. Vereadora Rosane, como está hoje o seu relacionamento com o atual presidente da casa, o vereador Edson Chaves, que a gente acompanhou, como a senhora bem disse, enquanto imprensa, nós vamos muito à Câmara e a gente observava que havia, vamos dizer assim, uma certa, não sei se disputa ou rejeição, o que é que acontecia ali, mas algo não caminhava bem entre vocês. Gil, eu sou uma vereadora, que eu não sou Maria, vai com as outras. Eu sou uma vereadora que eu procuro observar o que é correto, o que não é correto. E eu não votei para presidente da Câmara, no atual vereador, né, o Edson. E por conta disso, me foi negado uma assessoria, que uma assessoria, todos os vereadores, ele tem que ter para lhe assessorar, para fazer as documentações, requerimentos, projetos. E todos os vereadores tinham três, duas, dependia do acordo que foi feito lá. E graças a Deus, eu falei com o presidente, ele disse que não daria assessoria e que eu entrasse na justiça. Então, graças a Deus, eu entrei na justiça. Isso aí, eu posso dizer que essa luta se tornou até em vitória, porque foi mudado, a promotora recomendou a mudança da lei, assim. Se o vereador, se ele tem direito a uma assessoria, então todos têm direito a uma assessoria. Se ele tiver direito a duas assessorias, então não parou com essa questão, dessa manobra de negociada. Para eu ser presidente, eu vou te dar duas assessorias, três assessorias. Isso aí não existe mais. Então, para mim, isso é uma vitória. Entendeu? E assim, a minha relação com o vereador, ele, isso é normal. Eu não tenho nenhuma intenção que o vereador perca o mandato, nem tampouco o outro vereador, que é o Baiaco, né? Porque quando eu estava lutando por uma assessoria que é de direito da vereadora, aí surgiu uma assessoria fantasma. Então, essa assessoria fantasma não foi Rosane que descobriu, foi a promotora, foi a justiça. Então, o desenrolar do que ocorreu, aí, já não foi comigo. Eu entrei apenas para reivindicar um direito. É tanto que, depois de um ano, foi que foi concedida a questão da assessoria. Mas eu fiquei um ano sem o assessor parlamentar, que é um direito do vereador. A senhora é bastante criticada por muitos, por fazer essa oposição, como a senhora disse, de forma séria à atual gestão. Por se tratar de ter, por exemplo, a maioria da Câmara do lado do prefeito, nessa situação, a minoria sempre é vista por uns com bons olhos e por outros criticados. Como é que a senhora encara essas críticas do dia a dia como parlamentar? Eu encaro a crítica, Gil, como crescimento. É muito bom quando a gente observa que a gente é criticado, que a gente está errado. Eu sou muito humilde de chegar e procurar consertar. Então, eu recebo as críticas. Normal, para mim, eu já estou acostumada. Uma coisa que eu também até queria ressalvar, já que você fala na questão de administração, é, com esse tempo que eu estou, né, como vereadora, eu vim hoje, agora, assim, perceber da questão, a questão da palavra. Eu fui criada, Gil, de uma forma que meu pai dizia assim, olha, não precisa de papel. Se você der a palavra, você tem que cumprir. Entendeu? E hoje, eu sinto que não é mais assim. Até no papel, eles rasgam o papel. Mas eu fui criada na questão de honrar, de cumprir. Com o que eu falo, com o que eu digo. Se eu fui eleita pelo povo, foi para defender o povo. Então, eu tenho que honrar cada voto que me foi confiado. A questão da confiança é a base dos sentimentos. Eu estava observando, como eu sou professora, eu vi um texto muito interessante, que fala da água, do fogo e da confiança. E o fogo, ele foi para uma mata escura e disse, quando vocês me procurarem, que não me acharem, onde tiver fumaça, eu estarei lá. A água, ela disse, quando eu vou, se eu me perder, onde tiver umidade, aquele lugar que estiver úmido, eu estarei lá. E a confiança, ela disse, se eu me perder, vocês não me procurem, porque vocês não vão me encontrar. E Itabaiana, o que está acontecendo, é a questão da confiança. E a gente não pode perder a confiança, Gil. A gente tem que estar firme e forte, porque se a gente perder a confiança, a gente perde a esperança. Itabaiana está naquela de perder. Hoje, o maior adversário do político é o discreto. Então, a gente tem que buscar aquele político sério. A gente tem como exemplo o governo do Estado. Ricardo Coutinho está administrando de uma forma que os adversários, eles elogiam, porque é sinônimo de trabalho. Ele serve para os outros estados. É como referência, é uma referência. Enquanto os estados estão dividindo o pagamento, o Ricardo está pagando em dia. No final do ano, o Ricardo, com os professores, tem o prêmio do professor, escola de valor, mestre da educação. Isso é positivo. Então, a gente fica feliz. Então, com relação, Gil, à questão do evento que houve em Itabaiana, grandioso, memorável, histórico. Porque Itabaiana merece isso. Itabaiana merece que o nome cresça, se expanda, até porque nós temos filhos ilustres. Sim, Sivuca, Zé da Luz, tem os poetas. Temos a Belar do Jurema, grande jornalista, escritor. Quer dizer, é uma cidade polo Itabaiana. Então, eu iria até perguntar à senhora, se a senhora esteve participando da tocha olímpica, que passou no dia 2 por Itabaiana, recebendo um grande número de visitantes, de jornalistas do mundo inteiro. todo o comboio, com cerca de 380 pessoas. A população foi para a rua, para prestigiar o evento, aquele momento de festa, de alegria. Paralelamente, também, à questão da tocha, ainda está ocorrendo até hoje a Fenevale, que é a primeira feira de negócios do Vale do Paraíba. Então, eu iria perguntar à senhora, como a senhora falou anteriormente, Itabaiana merece ou merecia uma coisa como essa? Mas esse não seria o momento, na sua opinião, é assim? Gil, Itabaiana merece. Eu achei espetacular, entendeu? O pessoal está revoltado, claro, por conta da administração. A gente sabe, ninguém pode esconder, né? Que o gestor foi vaiado. Todo mundo sabe, está nas redes sociais, não é Rosane Almeida, que está falando. Eu não aprovo. Agora, eu entendo. Eu entendo porque Itabaiana está sofrida. A gente nota a questão da saúde, a questão da educação. Eu tenho um carinho enorme pela educação. Eu amo os meus estudantes. E eu vejo o seguinte, quando eles terminam o ensino médio, eles vão embora de Itabaiana. Por que eles vão embora de Itabaiana? Ele tem uma perspectiva de vida. Ele vai procurar fora de Itabaiana. Isso eu fico triste. E quando a gente vê os pequenos indo embora de Itabaiana por falta de transporte? Por falta de uma escola com uma infraestrutura legal, que seja climatizada? Por que a gente perde alunos? Para Mojeiro, a cidade circunvizinha. Para São José, para Salgado. Por falta de transporte. Muitos alunos de Cariatá vieram para Mojeiro. E você sabe disso, você conhece a escola de Mojeiro. E você conhece a escola de Itabaiana. Então, a gente precisa ter um olhar, um olhar diferenciado para esse setor de educação, saúde, infraestrutura. Valorizar. É muito bom a gente valorizar o profissional. O profissional da educação, da saúde, da infraestrutura. Trabalha um satisfeito. Nove horas e vinte e sete minutos. Estão chegando muitas perguntas aqui através dos nossos telenautas para os nossos números. Daqui a pouquinho eu vou trazer as perguntas. E daqui a pouquinho, após o nosso intervalo, é o primeiro intervalo, a gente vai questionar aqui a vereadora Rosane Almeida, porque através de uma cadeia de rádios de toda a Paraíba, a deputada estadual Estela Isabel anunciou, inclusive foi no dia do aniversário da vereadora, o seu nome como pré-candidata à prefeita de Itabaiana no pleito deste ano. Não sei se pegou a vereadora de surpresa, mas todos nós ouvimos em alto bom som, através de Estela Isabel, que é uma deputada muito atuante, que o nome do PSB seria o dela lá em Itabaiana. Então a gente vai questioná-la e já temos aqui algumas perguntas, inclusive relacionadas ao tema. O doutor Rômulo Bezerra está nos assistindo agora lá na sala de Itabaiana. Bom dia. Bom dia à doutora Rita Rochelas também. Até ele pergunta assim, manda o meu abraço para a vereadora Rosane Almeida. Pergunto, se ela é candidata, como é que ficam os demais nomes? Doutor Pedro, doutor Lúcio, né? Por que o PSB ainda não definiu essa situação? E ele ainda pergunta se é verdade que existe um racha interno no partido na cidade de Itabaiana. Então daqui a pouquinho ela vai responder esses questionamentos. Convido você a ficar conosco aqui na TV Agora Paraíba, no programa Gil Costa em Ação. E eu volto rápido em um minuto. 9 horas e 31 minutos de volta com o programa Gil Costa em Ação aqui pela TV Agora Paraíba. Acesse o nosso site www.agoraparaiba.com.br Ou ainda Gil Costa em Ação.com.br Também você nos acompanha ao vivo, hoje entrevistando a vereadora pelo PSB de Itabaiana, a vereadora Rosane Almeida. Nós vamos agora chamar alguns trechos, né? A nossa equipe, a TV Agora Paraíba, esteve dando cobertura a passagem da tocha olímpica pela cidade de Itabaiana no último dia 2. E foi realmente um grande evento, né? A população estava nas ruas e era muita alegria na hora da passagem da tocha. E também o que nos chamou a atenção foi a emoção daqueles que carregaram a tocha, né? Vamos conversar agora com o Elie Carmo, que acabou de chegar. Não só os itabaianenses, mas também muitas pessoas que vieram de fora. A exemplo da Ângela Cristina, que nós entrevistamos. E outras pessoas, ela que veio do Rio de Janeiro, tiveram condutores que vieram, por exemplo, de Massaranduba, de João Pessoa, de Cabedelo, né? E essas pessoas, elas foram selecionadas pelos patrocinadores do evento, né? A nível nacional, como a Nissan, o Bradesco, a Coca-Cola. De Itabaiana nós tivemos alguns nomes também, muitas pessoas queridas que conduziram a tocha. A exemplo da professora Delma Ropes, tivemos também o professor Wellington, tivemos o Ferinha, tivemos também a Ana Paula representando os Correios de Itabaiana. E a tocha percorreu cerca de 4 quilômetros, né? Lá na cidade de Itabaiana, foi feito todo o percurso. O percurso que foi selecionado pelo próprio Comitê Olímpico do Brasil. E o ponto final da tocha foi ali na Avenida Presidente João Pessoa, aliás, no Largo da Igreja Matriz, onde lá foi acendida, né? A pira olímpica. E na ocasião, o prefeito e demais secretários, e a população em geral, a pautia a tocha olímpica. E nós também vamos dar ênfase, além da passagem da tocha, aí esse foi o momento de saída, né? No posto fiscal de Itabaiana, nós também tivemos participando a Fenevale, que é a feira de negócios do Vale do Paraíba, onde muitos comerciantes estavam lá por seus estantes, né? Cerca de 39 comerciantes. Eu quero aqui abraçar a LL Confecções, na pessoa do empresário Luciano. Quero aqui abraçar também Paulinho Eletro, na pessoa de Paulinho e Suzy. Quero abraçar a Ousada Langevin, na pessoa do Claudelinho e Samara. Quero também abraçar a Coca-Cola Collection, na pessoa da nossa amiga Carol. Os seus estantes belíssimos, que estiveram expondo suas mercadorias. E foi, e já foi uma feira muito gritável, né? Para o comércio local. Então, no decorrer do programa, nós vamos estar colocando as imagens da Fenevale, de Itabaiana, que dura quatro dias, né? Foi de 1 a 4 de junho. Então, até hoje, você pode visitar ainda, lá na Praça Epitácio Pessoa, a feira. Está sendo realmente muito bom, um momento muito bom, muito bem vivido pelos itabaianenses. Vamos continuar aqui a nossa entrevista com a vereadora Rosane Almeida, do PSB de Itabaiana. Então, agora, ela vai responder a pergunta que eu deixei anteriormente ao nosso comercial. Vereadora Rosane, quando Estela Isabel anunciou em uma cadeia de rádios que a senhora seria o nome do PSB de Itabaiana para concorrer às eleições como candidata à prefeita? Como é que a senhora recebeu essa notícia? Com muita honra, Gil. Antes de Estela anunciar o meu nome, eu fui convocada pelo partido. Eles me chamaram e perguntaram se podia colocar meu nome como pré-candata à prefeita de Itabaiana. E eu fiquei feliz, porque meu primeiro mandato, isso quer dizer que eu estou correta, né? Estou andando porque o PSB, ele vem fazendo um trabalho muito bom, de responsabilidade, de respeito com o povo. E isso me deixou feliz. E eu coloquei meu nome à disposição do partido. E foi com muita alegria que eu recebi. Eu até nem esperava Estela anunciar no dia do meu aniversário, né? Para mim foi um presente e um presente de muita responsabilidade, né? Agora eu quero também, aproveitando, respondendo a doutor Romulo, um abraço para doutor Romulo, dizer que não existe rachadura no partido. O partido hoje é um partido forte, que existe em nomes, em nomes bons. E está dando oportunidade aos itabaianenses a escolher. Então, a democracia está prevalecendo. Hoje em Itabaiana, é até histórico, vai ficar na história de Itabaiana, mas temos nomes, Gil. Eu sou pré-candidata à prefeitura, à prefeita de Itabaiana, mas também tenho o nome de doutor Lúcio Flávio, que também é pré-candidato. Então, o povo de Itabaiana vai ter oportunidade de escolher. Então, não existe racha, existem nomes bons que os outros partidos não têm. O nosso tem mais de um nome e que vai ficar à disposição da população, da militância, para escolher o melhor. E se for escolhido o nome de doutor Lúcio, eu vou estar para trabalhar, votar e lutar para o fortalecimento do partido. Eu vim para somar. Eu vim para ajudar a crescer ainda mais o partido do PSB. Então, meu nome está à disposição. É uma oportunidade que os itabaianenses têm. Eu quero até aproveitar já que você fala, então já houve a enquete. Eu quero agradecer aos internautas, aos ouvintes da Rainha FM, da primeira edição e da segunda edição, que houve uma enquete. E eu só tenho a agradecer ao povo de Itabaiana e também, para mim, ser um reconhecimento do trabalho que eu faço com seriedade, com responsabilidade, com respeito à população de Itabaiana. Então, o seu nome seria mais um a ser somado entre os que já estão colocados à disposição da população. E nessa enquete, a senhora ficou, vamos dizer assim, entre as mais votadas. Exato, mas deve haver uma pesquisa. É por isso que eu digo que o partido está dando a oportunidade do cidadão de Itabaiana exercer a sua democracia, porque eu sou a favor da democracia. Eu não sou a favor daquele que diz, eu quero mandar posse assim, ou tira os direitos do cidadão. Eu sou a favor da democracia. E essa oportunidade está sendo dada à Itabaiana. Itabaiana hoje tem nomes, são vários pré-candidatos, não é verdade? O PSB de Itabaiana tem candidatura própria. Em uma última possibilidade, haveria o caso de se coligar com outro partido ou não? Vocês vão manter a sua candidatura própria? Gil, a política, a gente tem que olhar a política dialogando. E estamos abertos ao diálogo, à conversação. A gente quer o melhor para Itabaiana. Se houver a possibilidade, com certeza, a gente tem que unir as forças. Às vezes vem do seu sábado estar no curso de especialização para se manter. Mas é prazeroso. Eu adoro, eu gosto dessa profissão de ser professora. Eu tenho meus alunos como se fosse filho meu. Então, assim, é tanto que eu vou lá para a minha casa e é aquele respeito. Então, assim, e como vereadora, eu tento levar para ele mostrando a realidade. Peço para eles participarem. É tanto que quando tem uma sessão que é polêmica e que não vem beneficiar Itabaiana, eles vão, eles participam, eles levam cartazes. Não sei se você sabe, mas a questão da extração da areia, os meus alunos estavam lá participando, reivindicando. Estamos de olho, estamos de olho no Rio Paraíba. Quer dizer, eu conto com eles. E é uma parceria enorme deles, dos meus alunos comigo. E eu passo para ele essa questão da importância. Porque tudo é em torno da política. A gente faz política em casa. Então, acho que foi por isso que eu também já nasci. Meu pai foi vereador. Meu tio também. E eu já nasci dentro, querendo fazer algo que venha beneficiar agora de forma correta. De forma positiva. De forma com que as pessoas confiem no que eu falo. Porque eu volto a dizer, a confiança é muito importante. E se a senhora chegar a ser prefeito de Itabaiana, qual a sua prioridade? O que a senhora pensa em fazer primeiro para mudar a realidade de Itabaiana? Primeiro, Gil, eu tenho que trabalhar com as pessoas que realmente amam Itabaiana. Não adianta a gente chegar, quando o gestor chega, eu vejo que eles botam muita culpa no que passou. Não, o dinheiro continua vindo. A gente tem que pensar grande. A gente tem que pensar para frente. Então, a gente tem que aplicar o recurso aonde é para ser aplicado. Na educação, na infraestrutura, na saúde. E ouvir, fazer... Fazer com que a população venha, diga o que está precisando e a gente vá até ela. As comunidades. O que é que acontece com o Estado? Administrar aos modos do governo Ricardo Coutinho, com audiência pública, ouvindo as comunidades, indo as comunidades, sentindo o povo. Eu gosto de sentir o cheiro do povo. Me faz bem. A minha casa, Gil, ela é cheia. Lá em casa não para. Porque eu fui criada assim e eu gosto. É uma questão de pele. Eu gosto de gente. E eu gosto de estar presente. Então, eu vou administrar assim. Voltado para o povo com responsabilidade, com respeito, com confiança. Sem medidas. Eu acho que o político hoje, ele tem que passar essa segurança. E não prometer quando não há condições de cumprir. Se você não tem condições de cumprir, então não prometa. Se acaso a senhora não chegar a ser eleita prefeita, a senhora acha que já deu a sua contribuição enquanto vereadora, enquanto político, enquanto cidadã para Itabaiana? Gil, eu gosto de desafios. Eu sei ganhar e se perder. Eu não chegando lá ou não sendo a escolhida, eu vou continuar a mesma pessoa. Eu vou continuar lutando. Eu vou estar lá para aplaudir quando estiver acertando. Para reivindicar, lutar quando errarem. É assim, Rosane Almeida. Muito bem. Você de casa está conhecendo um pouco mais da vereadora Rosane Almeida, de Itabaiana, pré-candidata até então, pelo partido PSB, a prefeitura de Itabaiana no pleito deste ano. Eu vou a um rápido intervalo, são faltando 12 minutos para as 10 de amanhã, aqui no programa, ao vivo, pela TV Agora Paraíba. Lembrando que nós estaremos, durante esse mês de junho, trazendo muitas imagens, muitas matérias sobre o maior São João do Mundo, em Campina Grande, que, inclusive, foi aberto ontem, dia 3, o maior São João do Mundo, com Flávio José, Márcia Felipe e tantas outras atrações. Então, a TV Agora Paraíba vai estar dando cobertura ao maior São João do Mundo e a outras festividades também aqui na região do Vale do Paraíba. Você pode mandar sua mensagem para o 999-7878-60, a sua pergunta também, através da nossa fanpage TV Agora Paraíba, aí no Facebook. Estamos também ao vivo pelo Facebook, inclusive, e pela Rede Mundial de Computadores. Nós voltamos daqui a pouco com o nosso último bloco, onde também nós vamos ter a oportunidade de conversar um pouquinho aqui, ao lado da vereadora Rosane Almeida, com o Gleitson, ele também que é professor, professor de Libras. Ele esteve participando de um programa nosso aqui na cidade de Guriem. Então, eles têm em comum, além da amizade, além de serem professores, um projeto junto à escola estadual do Dr. Antônio Batista Santiago de Itabaiana. Então, acompanhe daqui a pouco. De volta, rapidinho aqui, o nosso intervalo comercial, programa Gil Costa em Ação. Agora, nesse último bloco, nós vamos também estar conversando com o professor em Libras, Gleitson Luiz, que já faz parte aqui da nossa bancada, ao vivo, no programa Gil Costa em Ação. Mas aí, nesse último bloco, eu deixei um assunto muito gostoso de se tratar, que é a educação. A Rosane Almeida, como nós falamos, além de ser vereadora, ela é também professora e já foi diretora, já comandou aí a escola do Dr. Antônio Batista Santiago, lá de Itabaiana. Como foi essa experiência por mais de uma vez, né, Rosane? É, Gil, é como eu lhe falei, eu gosto de desafios. E lá eu fui eleita, três vezes consecutiva, em 2009. Eu digo assim, porque é um marco e eu tenho um olhar especial. A gente abriu a sala multifuncional de recursos, né, multifuncional, que é onde atende os meninos com deficiência. Que você teve o prazer de conhecer, né, esteve lá conosco e a alegria dos meninos era tamanha, né? E já rendeu muitos bons frutos. E serviu até de modelo para as outras escolas. Abriu a primeira escola em Itabaiana, foi lá no Colégio Estadual, em 2009. Que eu tive com o prazer, né, de ter o professor Gleidson, professora Josete, né, que foi quem deu todo o suporte. E a gente recebeu até um prêmio, Gil, né, de excelência. Você sabe que Fábio Mozar, ele tem a cantiga de minar, que é super importante, né, merece uma atenção melhor, que ele traz o jovem, tira o jovem da rua. Que é o ponto de cultura, né? Que é o ponto de cultura. E a gente recebeu essa homenagem na Câmara e foi muito emocionante. Eu queria apenas fazer uma ressalva, quando você me perguntou da questão da administração, que eu também, chegando Itabaiana, me dando oportunidade, eu vou dar autonomia a cada secretária, a cada secretaria da educação. Eles terem autonomia para trabalhar. Eu queria fazer só essa pequena ressalva. Pois não. Vamos falar com o Gleidson Luiz, que já participou de um outro programa nosso aqui, na TV Agora Paraíba, pelo trabalho que ele desenvolve lá em Guriem. Mas como é que foi, assim, esse pontapé inicial lá em Itabaiana, dando oportunidade aqui pela professora Rosane Almeida? Primeiramente, bom dia especial aos itabaianenses que nos acompanham nesse exato momento. Bom dia, vereadora Rosane. A você, Gil Costa, muito obrigado pela oportunidade de participar do seu programa, que é linda e absoluta de audiência. Itabaiana foi o ponto inicial da implementação das salas de recursos multifuncional. Então, a escola Antônio Batista Santiago, em 2009, a diretora era a professora Rosane Almeida. Foi um desafio implementar essa sala, onde inicialmente foram matriculados mais de 25 alunos. Então, quantos alunos, quantas crianças, quantos adolescentes, quantos jovens estavam fora da sala de aula e, por meio desse espaço, da sala de recursos multifuncional, expandiram? Quantas matrículas aumentaram? Têm ver a oportunidade do acesso à educação. Hoje, quantas crianças, adolescentes estão participando, tendo um cuidador, tendo um profissional interno de livros? E, mais ainda, terá ver alunos do ensino médio participando de vestibulares. Isso é o mais importante. Gleidson, você continua como professor de Libras em Itabaiana também? Sim, sou formado pela Universidade Federal da Paraíba, especialista também em língua brasileira de sinais. Sou professor de Libras, também existe a função de intérprete de Libras, porque o surdo precisa tanto do apoio do instrutor de Libras, ou professor, bem como também o intérprete de Libras. Então, é essencial para que esse aluno possa progredir e possa atingir o êxito, o seu objetivo, que é o acesso à informação, acesso à educação e aos conteúdos curriculares da escola. E, além de Itabaiana, você também desempenha as suas funções em outras cidades. Eu acho que todos os estados querem absorver o seu trabalho, como bom profissional que você é. Pois é, Gil Cocha. Graças a Deus, isso é fruto de um bom trabalho. Então, iniciou-se na escola doutor Antônio Bairro Santiago, como eu falei anteriormente, na gestão da vereadora Rosana Almeida, e expandiu para outras escolas do próprio município de Itabaiana também. Hoje, contamos com cinco salas de recursos da nossa rede estadual. E daí, refletiu em outras cidades, como o Guriinho, onde desenvolve o trabalho também em Libras, onde lá tem os alunos e estudantes surdos, que hoje estão inseridos dentro do contexto escolar. Isso é muito favorável, isso é importante, porque a própria Constituição, ela condiciona para o aluno com deficiência ou sem deficiência, o acesso à educação básica, que isso é garantido por lei. Você, enquanto cidadão itabaianense, enquanto professor, esteve também acompanhando a passagem da tocha olímpica lá pela cidade? Acompanhei, viu? Rapidamente, porque estávamos gravando em estúdios, a tradução em inglês e sinais em outras cidades. Cheguei já no finalzinho, mas eu pude acompanhar. Pouco, mas acompanhei, isso é um fato histórico, marcando para a nossa cidade. É importante, vai ficar na vida, na história. Inclusive, alunos com deficiência estavam participando, por meio de registro, e enviavam para mim. Então, isso é importante. Eles terem acesso a esse marco histórico. E eu também vou te perguntar, enquanto cidadão, enquanto político, que cada um de nós somos, a sua opinião sobre a pré-candidatura aqui da Rosane. Rosane é uma pessoa muito especial para mim. Ela sabe o significado, a admiração que eu tenho por ela. E, quando tive a oportunidade de trabalhar com ela, ela me deu autonomia de abrir essa sala de recursos. E era um desafio muito grande para os professores, para nós, como técnicos também. E ela disse, vá, siga em frente. E daí, só restou bons frutos, um bom trabalho, um bom reflexo para a nossa sociedade. Então, assim, Rosane já tem o meu, minha carta branca, né? Obrigado por dar essa oportunidade à minha pessoa, ter confiado no meu profissionalismo. E hoje estou trabalhando um pouco distante de Rosane, né, Rosane? Estou em outra escola, mas ela sabe o carinho especial que eu tenho por ela, a admiração também que eu tenho por ela. E a ser de trabalhar mais, principalmente pelas crianças com deficiência, porque em Itabaiana existe um grande número de crianças e adolescentes e jovens com deficiência. E a gente precisa, né, precisa chamar que esses alunos, eles venham para a educação. Que eles possam sentir o verdadeiro sentido da educação. Que eles possam participar de forma plena. Muito bem, obrigada pelas palavras aqui do professor Gleitson Luiz. E Rosane Almeida também hoje trabalha, atua, né, na escola. E temos aí uns projetos importantes que cada professor está vivenciando. Hoje, Gil, o Colégio Estadual, ela está como a escola cidadã. Ela forma o jovem para a vida. Temos umas eletivas. As eletivas, ela vai ser, a culminância vai ser segunda-feira, desde já me convido. E a tese você vai adorar. Muito obrigada. Os meus alunos, eu trabalho com eles, com a questão do meu ambiente, retratado na telha, em MDF. A questão do patrimônio público, a preservação, porque a gente tem que preservar o nosso patrimônio público. Então, é retratado também na telha, a igreja, o coreto, as paisagens, mostrando que o meu ambiente depende de nós, né. E a gente precisa fazer algo, porque nós estamos inseridos nele. E vai ser uma apresentação muito bonita. Hoje, o estado tem oito escolas. No estado da Paraíba, foi escolhida a nossa, aqui é o Colégio Estadual. É em tempo integral, com merenda, com almoço, merenda de qualidade. Os profissionais, você conhece, né, que são altamente capacitados. Temos doutores, mestres, especialistas no Colégio Estadual. E até falar do Estadual, eu até me emociono, porque eu quero um bem enorme. Eu sempre digo a Gleidson, aonde eu passo, eu procuro deixar saudade e não alívio. E aquela escola, para mim, eu me sinto até em casa, eu faço com prazer. E você está convidada para conhecer os trabalhos. A gestora, Micheline, é uma pessoa bacana, é uma profissional de mão cheia. Temos também a diretora regional, né, é de gente boa. E você está convidada. Pois não, mas na próxima segunda-feira, a partir de que horas? É durante o dia, né. A gente vai fazer a apresentação das estandes, né, com as eletivas. E também, Gil, convidar a população de Itabaiana, né, que quiser... Prestigiar, né. Prestigiar, né. A escola está para receber todos. Com certeza. Quero aqui mandar um abraço para a Paulinha, que decorou muito, de forma lindamente, aqui, os estúdios da TV Agora Paraíba, que já entrou aí, claro, mês de junho. Não poderia ser diferente, né. Uma bela decoração junina. Então, mandar aqui um abraço para a Paulinha. A gente chega ali na entrada do estúdio e a gente já observa esse clima de alegria, né. Através das bandeiras, através dos balões, através de uma roupa colorida, né, de chapéus. Enfim, é o típico São João Nordestino. E, claro, o estúdio da TV Agora também está inserido nesse contexto. São 10 horas e 5 minutos. Mandar aqui um abraço também para a produção aqui do programa, né. Em nome da Raquel Vilar, em nome do Patrício Campos, nos nossos câmeras. Que trabalham conosco todos os sábados, dando sempre o melhor de si, para levar até você de casa a melhor programação. Não só aos sábados que nós temos os programas ao vivo, mas também durante toda a semana, né. Inclusive, reprisando o programa Gil Costa em Ação e os demais programas, como o Frente a Frente e tantos outros aqui da nossa TV. Mandar aqui um abraço para o Danilson Xavier, que ele está vindo, Denilson Xavier está vindo para os estúdios aqui da TV Agora Paraíba. Ele que foi um dos que fez o revezamento da tocha. Ele que é de Massaranduba. E foi escolhido através de uma enquete da Nissan para ser um dos condutores. Inclusive, a Nissan deu de presente a tocha que ele carregou, né, para que ele pudesse ficar de lembrança. A gente sabe que todos os condutores que levaram a tocha, cada um não pôde ficar com a sua tocha. Mas se ele quisesse comprar a tocha, poderia fazer, né, por cerca de dois mil reais. E aí, algumas pessoas, claro, que não tinham condições de comprar, não ficaram com a tocha, mas ficaram com as lembranças, né. Como disseram, foi um momento único, como o Ferinha mesmo, ele decidiu. Eu, que sempre acreditei no esporte, quando tanta gente não acreditava em mim, quando eu fui selecionado, para mim foi emoção sem tamanho, né. Então, minha mãe, meus familiares e tantas pessoas em Itabaianenses que acreditaram em mim. Então, ele falando das pessoas, disse, olha, não vou poder comprar a tocha, né, eu não tenho esse dinheiro. Mas, valeu a pena chegar até aqui e recomendo a outros jovens que têm o sonho, né, se dedicar ao esporte. Porque o esporte está ali, paralelo com a educação, com a cultura, né. Esporte é vida, né. Esporte é vida. A gente precisa levar esses jovens para o esporte e tirá-los das drogas e da ociosidade. Ele, inclusive, vai trazer a tocha olímpica aqui para o estúdio, né, para mostrar, vamos dizer, esse troféu e falar mais desse momento mágico e olímpico, né. Daqui a pouquinho o Patrício Camos vai estar com ele, entrevistando aqui nos estúdios. Nós vamos fazer um documentário da passagem da tocha olímpica por Itabaiana, né, os momentos únicos. Nós tínhamos cerca de três câmeras trabalhando em diversos pontos da cidade, porque quem acompanhou viu o quanto era rápido, né. Aliás, tinha drone, né, tinha quatro câmeras, repórteres espalhados. Então, assim, foi um momento muito mágico para nós, enquanto brasileiros, né. Porque a gente sabe, como disse bem a Rosane Almeida, o momento que a gente vive no Brasil, o momento político, de crise, de tanta descrença, né. E, assim, a tocha olímpica veio para acender, pelo menos naquele momento ali, mudar a visão do brasileiro. Então, você vai acompanhar todos os detalhes da passagem da tocha olímpica, aqui na TV Agora Paraíba, no programa de Corte em Ação, e através dos nossos documentários. Bem, eu quero aqui agradecer, né, a vinda da Rosane Almeida aos estúdios hoje. Nós, inclusive, já havíamos marcado um outro programa, né, dedicado às mulheres, foi o mês de maio, mas, por alguma coisa e outra, não pôde acontecer, mas tudo tem o seu dia, né, Rosane? É verdade. É bíblico, né? É, tudo tem sua hora, seu dia. Você, assim, estreou o mês de junho, né, aqui no nosso programa, com muita alegria, e trazendo notícias boas, né, para Itabaianos. Então, muito obrigada por sua vinda. Obrigada, Gil. É um prazer estar aqui. Eu quero lhe agradecer pela oportunidade. Eu me sinto bem perto de você, me sinto à vontade. Agradecer a Gleidson, esse professor profissional de mão cheia, que eu me orgulho, né, de ter sido, de ter participado, né, da sua vida profissional. Agradecer aos câmaras, agradecer aos internautas, a Telenautas, agradecer em especial ao povo itabaianense, né, e gostaria, de uma forma especial, agradecer aos estudantes, professores, e em nome de professor Luizinho, que eu sei que ele está nos assistindo. Eu acredito que você conhece, professor Luizinho, professor de biologia, é um professor competente e amigo. Um abraço, professor. Obrigada, Gleidson, também por ter vindo aqui ao programa hoje, inclusive acompanhando a Rosane Alveda. Eu que agradeço, Gil, eu gosto pela oportunidade de ser da minha pessoa. Obrigado, Rosane, também, por participar. Consegui também mandar o meu abraço especial, né, à comunidade surda de Itabaiana e região também, né, por acompanhar, né, hoje o programa Paraíba Agora, certo? Obrigado por acreditar no meu trabalho profissional. Obrigada a você, Telenauta, por ter vindo. Nós vamos aqui, ó, mostrar os nossos câmeras que trabalham conosco aqui, fazendo o seu trabalho da melhor forma possível. Aqui o nosso cameraman... Qual o nome? Israel. Israel, o nosso amigo Israel. Temos ali também, ó, na produção, o Patrício Campos, que daqui a pouquinho vem com o programa Frente a Frente, me entrevistando hoje o Denílson. E lá no cantinho, que eu acho que não dá nem pra ver, vamos mostrar aí o nosso... o outro câmera e... Diretor de imagens. E diretor de imagens, o Aécio. Deixa eu ver se eu consigo... E aí, Aécio, diretor de imagens aqui do nosso programa. Raquel Vilar faz produção também junto conosco. Ela deu uma fugidinha ali, né, mas depois vocês vão conhecer quem é ela também. Agradecer a Deus por mais um programa junto a você, a todos os Telenautas de plantão, muito obrigada. Um beijo grande pra nossa amiga Natália Félix, também a Lucinha que está assistindo, a Manuela Elvira, bom dia, bom dia, Léo, bom dia a todos do Alta Vista, muito obrigada pela audiência, a todos os comerciantes de Itabaiana, do centro da cidade, dos bairros, da zona rural, onde quer que você esteja, né, hoje a internet tem esse poder de levar, né, a comunicação bem mais próxima... Uma grande ferramenta. Através do computador, através do celular, né, então onde você está, você pode acompanhar os programas ao vivo aqui da TV Agora Paraíba. Obrigada a todos indistintamente, desejar uma boa semana de trabalho, uma semana de paz, de alegria, de muitas realizações, para que no próximo sábado nós estaremos juntos aqui, possamos estar juntos a partir das nove da manhã com mais um programa Gil Costa em Ação. Beijo grande no seu coração e até sábado! Eita!